P.L.D. Explode, vamos lançando pra elas Pai, 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 balançando o rabão com força Marcos Vinicius te taca sem touca Vai balançando o rabão com força O F. Martins te taca sem touca Vai, toma que toma na pupa Vai, toma que toma com a pupa Vai, vai rebolando moça Joga a buceta, joga com força Joga a buceta com força Joga essa pupa, joga essa pupa Vai no meu piton sem touca Com o moça, o moça Vai, joga com força na pupa Vai balançando, vai balançando E por trás não te taca o pipa Vai balançando, vai balançando Vai balançando, vai balançando E por trás de tá com pipola Vai mozão, se avaliado, caralho Vai, tenta com força no saco Tenta com força, tenta com força Já tu vai mozão, bosta usado, caralho Vai, tenta com força no saco Tenta com força, tenta com força no saco Aí novinha, aqui na Tegang Tu rasga a xerequinha Vai, 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 vai Balançando o rabão com força Marcos Vinicius te taca sem toca Vai balançando o rabão com força O F Martins te taca sem toca Vai, toma que toma na poupa Vai, toma que toma com a poupa Vai, vai rebolando moça Vai rebolando moça Joga a buceta, joga com força, pô Joga a buceta com força Joga essa poupa, joga essa poupa Vai balançando, vai balançando E por trás da gente tá com pipola E por trás da gente tá com pipola Vai balançando, vai balançando E por trás da gente tá com pipola Vai, mozão, se avaliado, caralho Vai, tenta com força no saco Tenta com força, tenta com força Joga vai, mozão, se avaliado, caralho Vai, tenta com força no saco Tenta com força, tenta com força, tenta com força no saco Vai, vai, vai LLD explode Tão bolançando pra elas Kitty Pig É, é, esse é o DJ P.H. 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 da Serra P.H. 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 sorted Quebrada que o coração dela Pera e desce, desce Batendo a chota no chão Então sobe, sobe Esfrega a bunda no pentão Desce, desce Batendo a chota no chão Então sobe, sobe Esfrega a bunda no pentão Então desce, desce Sobe, sobe Bagude só tá comigo Eu cheguei a acreditar Puxei o fundamento Quase conseguiu me enganar PH pegou a fita E chegou pra me falar É tudo puta Tudo pu-puta É tudo puta Tudo pu-puta É tudo pu-puta Tudo pu-puta Se não fosse o PH Ela ia me enganar É tudo puta Tudo pu-puta É tudo pu-puta Tudo pu-puta É tudo pu-puta Tudo pu-puta Se não fosse o PH Ela ia me enganar MC Frog Lançando mais uma novidade pra ela No outro dia tem piscina Tem rolê Tem cachoeira Se não liberar Fica na 266 Fala aí dentro do carro Se tu aguenta ou não aguenta Vou te abandonar Na 040 O PH te abandona Na 040 O Danone te abandona Na 040 O PH te abandona Na 040 Fala aí dentro do carro Se tu aguenta ou não aguenta O Danone te abandona Na 040 O PH te abandona Na 040 Nosso bonde te abandona Na 040 O PH te abandona Na 040 DJ pega na serra Chacoalha xereca novia Quileta Uhuhu Chuchu 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 Tata Chuchu 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 Pda Chuchu Pda LD explode Vamos lançando pra elas Filipe Filipe Brota aí no São Mateus na Ilha Bela É concentração das perversas Que chora se me vir de peça Vou passar na elite e lançar uns kit malados Já chama no rádio e deixa o vapor avisado Que a bandida que passa da graça Vai, vai, tem que jogar o popu Então joga o popu, desce o popu Joga o popu, desce o popu Então joga o popu, desce o popu Pra gangue de ebelu Então joga o popu, desce o popu Vai, bó Desce o popu, então joga o popu Desce o popu, pra gangue de ebelu Então joga o popo, desce o popo, joga o popo, desce o popo, desce o popo, pra gangue de velu Então joga o popo, desce o popo, joga o popo, desce o popo, pra gangue de velu Tô falando do seu condão, piranha Vou passar na elite, lançar uns kit malato, já chama no rádio e deixa o vapor avisado Que é bandida que passa da graça Vai, 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 tem que jogar o popo, então joga o popo, desce o popo, joga o popo, desce o popo, pra gangue de velu Então joga o popo, desce o popo, joga o popo, desce o popo, joga o popo, desce o popo, pra gangue de velu BH é quem? BH da Serra e DJ TG da Inistar Amor é psicológico, coração só puxa sangue, vai segurando Mas eu odeio piranha Ela quer os cria da biqueira, com os menor que é da esquina, novinha te dou o popo, tô legal de amizade feminina Vida dos cria é assim, BH não marca a toa Vida dos cria é assim, e o TG não marca a toa Ou num quer Pau, eu dou pra outra Ajoelho é essa piranha e mama o boneco sem toto Ei não quer Pau, eu dou pra outra Ai ajoelho é essa piranha e mama o boneco sem toto Ei não quer Pau, eu dou pra outra Ajoelho é essa piranha e mama o boneco sem toto A Jomtex eu aposentei Aposentei, vou mandar no sapatim Aprendi como esteca, grintão, deixa no segredim Vou te meter vários filim, te meter vários filim Pode cobrar a pinção, tô rico, danada pra mim Vou te meter vários filim, te meter vários filim Pode cobrar a pinção, tô rico, danada pra mim Pode cobrar a pinção, tô rico, danada pra mim Vou te cobrar a pinção, tô rico, danada pra mim BH é quem? BH da Serra, DJ TG da Inistar Amor é psicológico, coração só puxa sangue, vai esgotar Mas show the piranha Ela quer os cria da biqueira, os menor que é da esquina Novinha te dou o papo, tô legal de amizade feminina Eu tô legal de amizade feminina Legal de amizade feminina Legal de amizade feminina Vida, vida, vida dos cria é assim BH não marca a toa Vida dos cria é assim E o TG não marca a toa Não quer, não quer, não quer pau eu dou pra outra Ajoelho é só piranha e mama o boneco sem toto Ou não quer pau eu dou pra outra Não quer pau eu dou pra outra Ajoelho é só piranha e mama o boneco sem toto Ou não quer pau eu dou pra outra Não quer pau eu dou pra outra Ajoelho é só piranha e mama o boneco sem toto A Jontex eu aposentei Vou mandar nos sapatins Aprendi como estecar, grintão, deixa no segredinho Vou te meter vários filhinhos Te meter vários filhinhos Pode cobrar a pinção, tô rico, danada pra mim Vou te meter vários filhinhos Te meter vários filhinhos Pode cobrar a pinção, tô rico, danada pra mim Pode cobrar a pinção, tô rico, danada pra mim Pode cobrar a pinção, tô rico, danada pra mim L.D. explode Vamo lançando pra elas Quiripim Invejoso fica puto mesmo As piranha da preferência São três anos de experiência É desde os quinze que a novinha senta E hoje em dia não tem quem aguenta Tá com dezoito e a piranca, ela esquenta Outro dois W, ela senta, ela senta D. M.C. Brasil, ela senta, ela senta Outro dois W, ela senta, ela senta Pro MC Brás ela senta, ela senta Ela senta, ela senta Eu só ando pichado no estilo Ela acha que eu sou quem me deu Ela senta na pica dos meninos Quando o trombo dois W ela sente Ela senta na pica dos meninos Quando o trombo dois W ela senta Ela senta na pica dos meninos E se fica em nós próprio ela sente Então vai passando, vai passando, vai passando Vai chocando, vai passando, vai passando Vai, pro DJ Dois D'Arto Achocando, vai passando, vai passando, vai passando Vai, então vai passando, vai passando Achocando, vai passando, vai passando Vai, pro DJ Dois D'Arto Achocando, vai L.D. explode Vocês não tem medo então? Medo de quê? Você não tem medo não de, por exemplo, amanhã não chegar aos 17 anos, né? A vida continua Morre nós, pia mais E assim vai, o crime não acaba Divulga na viatura de xe ou de falquer Tem cruza sem capacete, só não pode dar bobeira Por menor bateu no rádio, tudo certo e pra mim Eu brotei, foi lá no baile já fumando um baseito Joga os pentão pra cima, os de 30 e os de 60 A partir desse momento, a mulher que representa A mulher que representa A mulher que representa A mulher que representa Se esquentar acabar vai com o c... 60, 60 60, 60 Joga os pentão pro alto e as bucetinhas representam 60, 60 60, 60 Joga os pentão pro alto e as bucetinhas representam 60, 60 60, 60 Joga os pentão pro alto e as bucetinhas representam 60, 60 60, 60 Joga os pentão pro alto Tentaram pro alto e as bucetinhas Tentaram pro alto e as bucetinhas Tentaram pro alto e as bucetinhas representam 60, 60 60, 60 Joga os pentão pro alto e as bucetinhas representam 60, 60 60, 60 60, 60 Joga os pentão pro alto Fudeu 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 Fadeu Fudeu Vou te deixar em casa, princesa cê mora onde? Fala aí dentro do carro, se tu aguenta ou não aguenta Vou te abandonar, na 040 PH te abandona, na 040 Fiusa te abandona Vai te abandonar, vai te abandonar, 381 e buceta Não quer liberar pro bonde, vai embora, pé desgraçada Na 040 Fala aí dentro do carro, se tu aguenta ou não aguenta Danone te abandona, na 040 Fiusa te abandona, na 040 PH te abandona, na 040 Ela tá embrasada de uísque, chapopoi a noite inteira Outro dia tem piscina, tem rolê, tem cachoeira Se não liberar, fica na 266 Se não liberar, fica na 266 Fala aí dentro do carro, se tu aguenta ou não aguenta Vou te abandonar, na 040 Da 040 Da 040 Da 040 Você tá vindo sem do áudio, você vai me deixar aqui na BR-040? Já te falei que o meu brito é bandido Você vai embora a pé, safada E é o pau desgraçado A ITG, a Xerena e buceta Do cão desgraçado BLD explode, vamo lançando pra elas Atraente e atributa, não liga pro que tu liga É muito cara pesadão, e pra ela perde a linha Entre outras diferenciar, a novinha é a Patricia Tudo bem de outra vida, e se eu contar cê não acredita Ela é sinta xerequinha, com a xerequinha 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 A gente atribuida, não liga pro que tu liga Tem muito cara pesadão, pra ela perde já Entre outras diferencia, a novinha é o Patricia Costume de outra vida e seu conta cê não acredita Ela sinta xeriquinha, que a xeriquinha Ela sinta xeriquinha, que a xeriquinha Ela sinta xeriquinha, que a xeriquinha PLD explode, vamo lançando pro elas MCAK, PH da Serra, tá ligado né? Já sei, vou mandar um metro de novo, caralho Outro capacete, que lá vai em pedrada Tombeu uma novinha, no pique cinderela, zoei o plantão da mina E ela gostou das ideias, arrastei pra mim Tive que mandar pra ela, vai dessa xereca Vai dessa xereca, ou vai dessa xereca Na piroca dos favela Vai dessa xereca, ou vai dessa xereca Na piroca dos favela O que tem a ver? Se elas gostam de ladrão Desce até o chão 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 Se ela já tá à vontade Não dou mole na atividade Então deixa fluir A sacanagem Ela bate, 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 bate A checa na bandidagem Ela bate, 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 bate A checa na bandidagem Ela bate, 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 bate A checa na bandidagem O AK que fez pra ela se envolver na sucessagem O BH que fez pra ela Se envolver na sucessagem Ela bate, 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 bate A checa na bandidagem Ela bate, 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 bate A checa na bandidagem Tante é cara na bandidade Tante é cara na bandidade LDS, pode, vamo lançando pra elas Ela, ela brotou no BH só pra sarrar nos traficantes Tô num baile da favela pra sarrar nos traficantes Eu que mando nessa porra agora tu me obedece Tá toda, toda contente, descobriu que eu sou o chefe Desce, 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 desce sua cachorra Sobe, sobe, sua piranha Ela brotou fã em São Paulo pra sarrar nos traficantes Brotou fã em Florepa pra sarrar nos traficantes Essa é sua cachorra, sobe, sobe sua piranha Ela brotou no Cuiaba só pra sarrar nos traficantes Trotou fã na Bahia pra sarrar nos traficantes Essa é sua cachorra, sobe, sobe sua piranha Essa é sua cachorra, sobe, sobe sua piranha Essa é sua cachorra, sobe, sobe sua piranha Essa é sua cachorra, sobe, sobe, vem cachorra Aí, pode tirar as criancinha da sala, DJ 2W tá presente Agora o bagulho ficou de verdade Avisa lá quem manda é nóis Putaram em a liberdade aí quem falou foi o chefe Fodeu! 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 Vai lançar mais um aí! Fodeu! Não aparente, ah Especialmente pra que as meninas aqui exageram no crime, tá ligado? Nós vai fazer mesmo, foda, só escuro, velho Ela passou aqui na rua com o cheiro exalante Piusa já deu ideia que isso é cheiro de monange Deluca já deu ideia que isso é cheiro de monange Puxei o cabelo dela e minha mão escorregou Tô pegando uma cremosa na rebordose Que eu tô só de pensar na Larissinha Já me dá dor de barriga Ela sobe o cabelo, escorre Ela desce o cabelo, pinga Ela sobe o cabelo Ela desce o cabelo, escorre Ela sobe o cabelo, pinga Ela desce o cabelo, escorre Ela sobe o cabelo, pinga Só botadão no traseiro da Larissinha Eu fiz hora de medeção Que a minha mão até treme Eu achei que eu gozei Quando fui ver o creme Larissinha safadona Olha no espelho É esperma ou é monange Isso que tá no seu cabelo Eu sou super sincero Como vou te chamar de linda Ela desce o cabelo, escorre Ela sobe o cabelo, pinga Desce o cabelo, escorre Ela sobe o cabelo, pinga Só botadão no traseiro da Larissinha Só botadão no traseiro da Larissinha Explode, vamos lançando pra elas E de PH, MC Frog, lançando mais uma novidade pra elas Pagode solta comigo, eu cheguei a acreditar Puxei o fundamento, quase conseguiu me enganar PH pegou a fita e chegou pra me falar É tudo puta Tudo puta É tudo puta Tudo puta É tudo puta Tudo puta Se não fosse o PH Ela ia me enganar É tudo puta Tudo puta É tudo puta Tudo puta É tudo puta Tudo puta Se não fosse o PH Ela ia me enganar Pagode solta comigo, eu cheguei a acreditar Puxei o fundamento, quase conseguiu me enganar PH pegou a fita e chegou pra me falar É tudo puta Tudo puta Se não fosse o PH Ela ia me enganar Tudo puta Tudo puta É tudo puta Tudo puta Tudo puta Tudo puta Se não fosse o PH Ela ia me enganar Se não fosse o PH, ela ia me enganar Tu tá achando que eu sou bobo, regular vacilação Na arte de te esquecer, os moleque tem o dom Pega a visão na situação, achou que passou batida Mas não passou não, mas não passou não, mas não passou não Toma rajada de picar no bucetão Há muito tempo que eu tô A procura dessa mina, ela me esnobou Hoje vai ser o meu dia, hoje vai ser o meu dia Vai ser o meu dia Tô procurando chequinha, tô procurando chequinha Eu sei que ela quer me dar, mas vou comer essas amigas Tô procurando chequinha, tô procurando chequinha Eu sei que ela quer me dar, mas vou comer essas amigas Comer essas amigas, com minhas coleguinhas Toma rajada de picar no bucetão 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 Toma monte de picar no bucetão Juliana, já peguei A Natália, já peguei No Elipina, Marconi, pode pá que o Lã é rei A Larissa, já peguei A Carol, já peguei No Elipina, Marconi, pode pá que o Lã Tem, 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 tem Todas as mina da quebrada, pode pá que eu já empurrei No Elipina, Marconi, pode pá que o Lã é rei Todas as mina da quebrada, pode pá que eu já empurrei No Elipina, Marconi, pode pá que o Lã é rei Pegou quem? Pegou ela? Chupou meu pau de tabela Pegou quem? Pegou ela? Chupou meu pau de tabela Pegou quem? Pegou ela? Chupou meu pau de tabela Pegou quem? Pegou ela? He he As que brincam comigo, quando tromba ela gela Ou nós achamos sigilo pra entrar na mente dela Mas me dá atenção, outras vem de preza Diz que eu sou cachucão, mas elas que não prestam A satisfação de comer sua perereca A satisfação de comer sua perereca A satisfação de comer sua perereca A satisfação de comer Não tenho culpa se sou o preferido delas Que entra, bagunça e fere o coração delas Nosso nome gera conflito entre as cadelas Machucamos o coração dela, hein? Fudeu Então quica novinha, senta pra quadrilha Aproveita hoje, porque hoje é seu dia de sorte Joga bunda pros maloca, ela dá sentadão 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 Que que ela é sentadão Tenta, tentadão na p... Tent, 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 tent Todas mina da quebrada pode pá que eu já empurrei Tent, 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 tent No L, I, P, na Marconi pode pá que o L, é r Tem, 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 tem Todas mina da quebrada, pode pá que eu já empurrei Tem, 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 tem No Elip, na Marconi, pode pá que o lá é MC lá na vanete Só que agora é diferente, o pânico e o voz de ouro tão presente PLD explode, vamos lançando pra elas Felipe